A redução do preço nas refinarias já é um combustível para o otimismo. A gente que trabalha na rua precisa, é uma maravilha. Quanto mais reduzir, melhor para nós. O preço caiu 4,9% na refinaria. Segundo cálculos do Sindicato dos Postos de Combustível, a redução na bomba deve ficar entre 12 e 14 centavos. Mas como sempre acontece, a redução não é de um dia para o outro. À medida que os postos forem comprando esses produtos, repondo seus estoques, que em média levam de dois a três dias, eles já começam a refletir nos preços finais de bombas. O governador do estado torce para que a redução chegue logo, logo ao consumidor. Para nós interessa que o combustível esteja mais barato ao consumidor. E isso a gente precisa principalmente que o consumidor busque aqueles lugares que levaram à redução do preço na bomba, porque aí nós teremos com certeza cada dia mais um combustível barato no Mato Grosso do Sul. É a primeira vez em 2022 que a Petrobras reduz o valor da gasolina. Com isso, o preço do litro do combustível volta ao patamar de fevereiro deste ano. Nas últimas semanas, o preço da gasolina já caiu 23% em decorrência de redução de impostos federais e estaduais. Estava gastando quanto de gasolina por mês? A média, a gente que trabalha, mede 600 reais por mês. E com essas reduções? Agora caiu para uns 480, mais ou menos. E o etanol pode ter redução de valor nos próximos dias. O governo deve lançar um decreto nesses próximos dias, como os outros estados estão, reduzindo também as atuais alíquotas de 17% em torno de 11%, alguns estados reduziram para 9%, existe uma competitividade entre os estados com relação ao etanol. Já o diesel, nada de cair o preço. Continua na casa dos 7 reais o litro. A oferta está pouca e a procura muito grande. Isso é um problema mundial, não é apenas do Brasil. Nós temos dificuldades, por exemplo, com países vizinhos, como a Argentina, que tem longas filas de caminhões que não conseguem o produto por conta da importação. Mas temos uma notícia aí do governo federal que está tentando um acordo com a Rússia para trazer esse combustível diretamente da Rússia com preço bem atrativo. Então, vamos lá.